Música Fala aí rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, vídeo tão insano, só coisa boa, só novidade insana Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, afinal mano o vídeo tá insano e só coisa boa, beleza Angelical voltou, tem muita novidade, então chapuleta o like, se inscreve no canal E aí gente tropinha, sem enrolação, é nóis e bora lá pro vídeo tropa Aí rapaziada, é o seguinte mano, eu tô aqui no setor do Brasil, começando com o nosso servidor né tropinha E nós temos a recarga da mochila que chegou agora no game, que vai até o dia 12 do 3 Essa mochila eu ganhei ela ontem, porque a galera me mandou, não, antes de ontem E hoje chegou aqui no evento né mano, em um evento de entre aspas né, recarga Que você recarrega 500 diamantes, ganha mochila, 1 diamante, 3 caixinhas com a skin da peste negra E o doutor E também tropinha caixa, baladeira que chegou aqui também né, a partir do dia 10 também Essa caixinha aqui é apenas 30 diamantes, vem ali com algumas skins ali, skin de carapina, desert eagle Tem algumas skins aqui desse pacote, que é meio que um pacote que foi reciclado, mas não é bem reciclado, é reformulado E tem muita skin louca tá tropinha, é assim né, esse aqui é reciclado, esse aqui é reformulado, versão 1, versão 2 E aí tem o token do maxim que você troca por qual item você quer tá ligado, essa caixinha, ela custa 30 diamantes tá E tá disponível na loja pra você poder comprar a hora que você querendo tá ligado E aqui ó, tá aqui a carapina, carapina em baixador, não sei o que, muito zika tá mano, essa skin aqui é linda pra caralho de carapina Eu não tenho ela, eu não tenho ela mano, pô, então bora pegar então rapaziada, dale Ó, tem aqui a troca de tokens, ela custa 25 tokens, eu tenho aqui alguns diamantes, eu vou comprar 10 caixinhas aqui pra poder começar Dale, comprei, opa, opa, comandante solar, ganhei aqui uma bota, ganhei 3 tokens, agora mais uma coisa boa Nada, mais o pacote que eu já tenho, mais 4 tokens, mano, é foda pra poder pegar hein véi Falar pra vocês, tá foda mano, parece que a caixinha é bem roubada mano, não sei Será rapaziada, ó lá Só tô ganhando essa miséria de skin mano E alguns tokens né, pouquíssimos tokens, ganhei quantos? 24, falta 1 Então bora comprar aqui mais 10 caixinhas, pô, agora se eu pegar a skin agora é sacanagem Peguei aqui, 25 tokens, comprei aqui a carapina, agora eu tenho ela, pra quem não sabe eu coleciono arma, eu tenho um arsenal insano Vou gravar um vídeo depois, na verdade eu vou gravar um vídeo pro The Furious, mostrando todas as skins de armas que eu tenho, beleza Beleza, muito insano O que mais, Seropinha? Dali É, desconto da torre de tiro, isso aqui é essa torre de tiro, eu já mostrei pra vocês também, é só no dia 10 do 3, tá ligado Esse desconto da torre de tiro Login acumulativo, colete cartão, teste seu personagem e mais a partir do dia 9 do 3, muitos ricos daqui também E agora a entrega dos corações, que é uma parceria global com Free Fire e X Attack on Titan, tá ligado Attack on Titan As duas skins ali padrão, duas skins de armas, M10 e P90 e as duas skins do Attack on Titan Essa parceria já foi falada, ó, mil e um anos, tá ligado? E só foi chegar agora o primeiro banner oficial, agora no centro do Brasil, achei isso muito insano também Mas vai chegar em breve, né mano, daqui uns 10 dias eu acho que a parceria tá no hype, tá rapaziada? Bora ver aqui mais alguma novidade, Seropinha, bora ver Ó essa lenda aqui, ó essa lenda que tá no jogo, ó aquele cara lindo ali, esse tesão que tá no jogo aí rapaziada Streamer Power, tá ligado, animaço Daê o Serol e mais dois influenciadores ali, que uma é a Letícia e o outro aqui é um doidinho que eu conheci lá também O cara é muito doido, sabe pra tudo também Detalhes do evento O Streamer Power é um evento da Buiaque, tá chovendo contratação pesada, não sei o que Vai ter muito dropzinho na live Vai ter muito vídeo insano Vai ter vários emotes, caixas Então eu fico ligado na Buia Porque além de tudo também tem o código da Angelical Que é o código que vocês mais querem Inclusive me segue no Instagram Furiosanatarioficial Eu levei um semi-ban no Instagram Aí tá fora do pé, né, seguidor pra cá Mas me segue lá, dá uma moralzinha que eu vou soltar alguns códigos da Angelical pra vocês, né mano A galera ainda me manda Pra eu poder não distribuir tudo aleatório Eu mando no meu Instagram, Furiosanatarioficial Tamo junto E é nóis, rapaziada Ó, esses são as novidades do Brasil E bora fazer novidades agora da gringa, beleza tropinha? Aê tropinha, servidor da Espanha agora, servidor do Latam É o seguinte, mano, ó Chegou aqui essa recarga Deixei a perma, tio Jogo aqui, traindo diamantes Chegou aqui a sandália do Vietnã com desconto É uma sandália exclusiva de um país Nunca vi isso na minha vida Sandália do Vietnã, mano Que ideia é essa aqui, essa senhora tem no Brasil Com 20 pontos em qualquer lugar, tá ligado? É, 169 diamantes, né tropinha? Com desconto aqui de 200 Tipo um pré-acesso Aê tem também aqui um evento do Brasil Skin do Brasil Na gringa isso aqui, tá ligado? Intercâmbio do senhor, não sei o que, Patrícia Aê tem aqui, bora ver como é que funciona Os eventos É um token chamado Trevo da Sorte Que você troca pela skin aí Do Brasil, tá ligado? O pacote Arara Que foi um pacote que veio no Carnaval Dois anos atrás, mano Que nostalgia do caralho Comenta aqui o que vocês acharam Tropinha muito zica, né? Aqui nesse servidor tá vindo uns eventos de futebol Alguns bagulho assim Que eu não sei porquê, mano Não sei porquê Será que tá vindo uma Copa da hora, hein, mano? Comenta aí, deixa o like aí É nóis, rapaziada Aê, rapaziada É o seguinte, mano Ó, não tem mais novidades nos outros servidores Temos aqui agora o Baixo FF, né, mano? O Instagram da lenda Um mito E ele postou aqui, mano Uns bagulho muito insano, né, mano? Sobre a pré-venda do passe de Elite Pré-venda do passe Já falei pra vocês Vai chegar daqui 10 dias 10 dias não, né, mano? Porra, meio mais de 18 dias, né, rapaziada? Vai chegar a pré-venda Essas skins aqui Vai ser um escolho rolar De alguns países da Ásia Ainda não chegou Quando eu chegar Eu vou trazer pra vocês na primeira mão Não sei o que vai ser no Brasil Mas esses skins são muito simples Pra poder ser escolho rolar, hein, rapaziada? Eu acho, hein? O que mais? Temos aqui Personal em Sky Habilidade passiva, né, mano? Cura a usar paredes de gel E atira uma onda sônica À frente das paredes de gel Dentro de 100 metros, né, mano? Essa é a habilidade dele Pode destruir até uns 5, 6 gelos Simplesmente usando a habilidade É inútil e útil Tá ligado? Depende, mano Depende muito Porque isso aí seria mais Sei lá Utilizado em campeonatos, mano E o Sky é desgraçado, velho Ele começou a dar de autoral nos meus vídeos Então por isso que eu parei de postar Clipes aí do Sky Parei de mostrar trailer Porque tá muito foda Tá, tropinha? Nova tela de carregamento Pra quem não sabe Chegou em alguns servidores aí Inclusive o servidor do Brasil E tem também lá no banner, tá ligado? Nos bannerzinhos que ficam lá em Pochinox Banner que fica lá em Sei lá, em Peak Tá? Com essa foto aí Das skins angelicais Tá, tropinha? Então fiquem ligados aí Que tem muita coisa boa Chegando pra vocês Agora pelo dataminer, né, tropa? Tem aqui, ó Os banners da próxima temporada Os caras já vazam tudo Não tem jeito, né, mano? Tata, a minor é uma lenda também, mano Olha lá Pelozado de reprodução 2.0 Porque eu conheço da minor Bora ver com a camisa de mestre Só a camisa, vai Camisa de mestre Cadê? Que é o mais importante Camisa de mestre da temporada 21 Olha que coisa louca, mano Diferenciada, né, mano? Olha aquelas camisas Parece eu quando eu vou pra igreja, tá ligado? Um bagulho louco Muito louco, hein, tropinha? Aqui em feminina também Tem ela a versão feminina Zika Só Shouyari, né, mano? Diamante Shouyari E o próximo também vai ser Um skin de evento Vai ser Diamante Shouyari também Não sei Vai chegar também Nos próximos dias Tá, tropa? Então é muito Zika Comenta aí o que vocês acharam O pacote Oráculo E o nome do pacote masculino é o quê? Cadê o masculino? Masculino é Zika Pacote astrólogo Muito louco também, rapaziada Comenta aí O que vocês acharam Desses dois pacotes Só Shouyari, né? Ambas Ambas Só Shouyari Eu acho Estimulo Que em alguns países Seja Eu já vi banners E é isso, rapaziada Comenta aí Essa aqui é a nova incubadora Da M4, né, mano? Ontem eu falei pra vocês Essa incubadora Já era pra me ter mostrado mais Mas aqui pelo Dataminer Mostrou tudo certinho Dá pra tirar um print Dá pra poder fazer montagem Dá pra poder fazer muita coisa Com essas skins aí, mano Aqui nesse servidor Ela tem atributo Porque é o servidor global Mas o servidor do Brasil Com certeza não vai ter atributo Então fica ligado E é isso Uma tela verde Azul Ela rosa E ela de fogo ali Muito Zika Comenta aí o que vocês acharam E é isso, rapaziada Deixa o like aí nesse vídeo Se inscreve no canal Curte, comenta, manda pra geral Vídeosão insano Quem querer, né, mano? Ganhar codiguinho Se segue no Instagram E é nóis, rapaziada Tamo junto Aquele beijão na bunda É nóis Valeu Falou Fui